Fala galera com a Tocanex, beleza? É galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo Dia de quinta é meu vídeo Dia de sexta, quadro sem mimimi com a Gi Bom galera, hoje eu vou explicar pra vocês o que é o Punta Taco E como fazer o Punta Taco Então vamos lá Punta Taco É quando você vai reduzir a marcha E você, enquanto aperta a embreagem Você dá uma aceleradinha Pra que o giro da moto entre certinho na próxima marcha Vou explicar Aqui ó, tô andando aqui a quatro mil giros Quatro mil giros Eu vou reduzir, eu vou ter que esticar ele pelo menos até cinco, seis Então eu faço assim ó Então no momento que eu aperto a embreagem Eu dou uma aceleradinha e solto a mão na hora que estiver na rotação certa É claro que não vai fazer isso na primeira tentativa né Você tem que estar muito acostumado com a moto Muito acostumado com os pontos da marcha da moto E tem que treinar bastante E mesmo treinando Toda vez que você trocar de moto Você vai ter que reaprender de novo Porque aí o câmbio da próxima moto né Muda completamente E pra que que eu preciso fazer isso? Bom Quanto Quanto mais correto você reduzir a marcha Por exemplo Se eu reduzir aqui agora sem fazer o ponto-ataco Ó A moto dá um tranco Tá vendo? Esse tranco é perigoso Por exemplo Em caso de chuva Ou em caso de extremo Que você tá correndo E você resolve reduzir Reduz de uma vez A moto trava a traseira né Se não tiver É Embreagem deslizante Então a moto trava A traseira Dá uma sambada assim E te derruba E outra Você fazendo o ponto-ataco Você diminui o tempo de frenagem A distância de frenagem E o tempo de frenagem Então é muito melhor Então eu sempre uso o ponto-ataco Sempre Dia a dia Em viagem Sempre uso Vou dar outro exemplo aqui ó Vou reduzir várias marchas Ó Tô de sexta Vou subir de novo Tô de sexta de novo Vou reduzir as marchas Deixa eu ficar na reta aqui Ó Vou reduzir de novo Então vocês viram? Eu tô aqui ó Vou subir as marchas Então ó Vem aqui Acelero Ó Subi pra cinco mil giros Troquei de marcha Caiu pra quatro Então eu sei que na hora que eu tiver Que eu for reduzir Eu tenho que subir de quatro Pra cinco Então por exemplo Eu tô correndo lá Nessa marcha Aí eu preciso frear Ó lá Tá em quatro Eu subo pra cinco Apertando a embreagem E solto a embreagem Na hora que chega no cinco Isso faz a marcha entrar Corretinha Então na hora de você acelerar Você tira a mão Deixa a rotação cair Pra entrar a próxima marcha É a mesma coisa Só que é o contrário Você acelera ela Quando tá com a embreagem apertada Pra o giro chegar no Na posição correta Da próxima marcha Que você vai reduzir né Vamos fazer de novo ó Subi na marcha Olha lá Tirando a mão do acelerador Tô de sexta Vamos reduzir Ó Ó Eu entrei com o motor cheio Vou reduzir de novo Ó Passar com o motor cheio Olha que delícia Aí ó Aí você dá reduzido É a mesma coisa Pra qualquer rotação Que você tiver Então você entrando Com o motor cheio Pra fazer uma ultrapassagem Pra frear Por exemplo Se tiver alguma coisa Na pista Ou se você estiver Correndo em pista Pra entrar com o motor cheio Nas curvas Então o ponto ataque Só vai te dar ajuda Só vai te trazer ajuda Quem usa muito o ponto ataque É piloto de rali Piloto de corrida Nas corridas Que não tem o câmbio sequencial Que aí ele Entra automático Já faz o ponto ataque Automático Mas aí então Você pode ver No rali Os pilotos usam demais Eu vou mostrar pra vocês Alguns vídeos Motorzão 6 em linha Tem que tirar o pé antes 94 Tá longo Sabe quando você sente Quando o pedal Tá longo Que você Opa Então o ponto ataque Aí você tá vendo O pé Direito do piloto Fica encostado No freio Na hora que ele tá freando E ele vai dando As bombadas com o pé Com o mesmo pé No acelerador Aqui a gente tem a mão Uma mão na embreagem Uma mão no acelerador Freio Outro pé no freio Outro pé no câmbio Então fica muito mais fácil De acertar o ponto ataque Mas isso é uma técnica Mas isso é uma técnica Que você pode usar em carro Pode usar em moto Tudo que tiver Embreagem Bom galera Espero ter ajudado vocês Com o ponto ataque Muita gente Que anda de moto Já sabe disso Porque é uma técnica Muito usada E realmente Na moto Ajuda demais Você não dá esses socos Assim que dá Ó Olha o soco que dá Então pra não acontecer isso Você não ficar forçando O câmbio E a relação da moto Aí você diminui Esse soco que dá Mas é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Música 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 Música